E aí, você ligado na TV Paraíba Educa? Tá no ar mais um Hora do Intervalo. Olha só, hoje a gente vai seguir o nosso papo aqui sobre protagonismo juvenil, sobre projetos de vida e para falar um pouco sobre esses temas, a gente vai conversar com a aluna regressa aqui da nossa rede de total de ensino, a Natália Gonçalves, que vai contar um pouquinho sobre como as experiências dela na escola ajudaram aí na sua futura vida profissional e também pessoal. Então, não sai daí que o nosso papo tá super legal, viu? Nat, seja muito bem-vinda aqui, viu? Hora do Intervalo, prazer em receber você. Eu queria que primeiro, antes da gente começar o nosso papo, você se apresentasse para o pessoal que tá acompanhando a gente de casa, dissesse aí seu nome, sua idade, a escola que você estudou, o que você faz da vida hoje. Conta um pouquinho sobre quem você é. Oi, Luiz. Meu nome é Natália Gonçalves. Eu tenho 18 anos, sou da cidade de Picuí, sou ex-aluna da E-City, professor Lordão, e atualmente eu sou graduando em Engenharia Elétrica pela UFCG. Massa, você foi aluna na escola de Picuí, você estuda Engenharia hoje aonde? Em Jopessoa, em Campina Grande, aonde? Em Campina Grande. Ah, massa. Natália, eu queria que você antes falasse um pouquinho sobre a sua vida na escola. Como é que era você, assim? Você era daquelas alunas mais bagunceiras, mais nas suas, assim? Conta um pouquinho sobre a sua experiência na escola. Quais as matérias que você mais gostava e tal, o que você fazia lá? Conta um pouquinho sobre isso. Bom, minha vida na escola era uma correria. Eu sempre fui muito ativa, protagonista, participava de Grêmio, de... Enfim, eu era uma aluna bem participativa. Todo evento que tinha, eu estava de dentro, aí fazia, participava. Tinha dias que era um monte de coisa, ia dormir super tarde, fazia as coisas da escola. Eu também... Eu acho que eu era uma aluna normal. Eu. Eu tirava boas notas, sentava na fila do meio, na frente e meio, e também interagia com meus colegas. Isso é essencial. A gente vive no... Eu estudava no SI, interagia um pouco também, nos horários que não tinha aula. E isso era muito bom, porque ajudava a manter o foco também. Era muito bom. A gente sabe, assim, Natália, que nas escolas da Rede Estadual, existem muitos projetos, muitos programas que os alunos podem participar e tal. Eu queria saber quais você participava, assim? O que você gostava mais dos projetos que a Rede Estadual disponibilizava? Conta um pouquinho sobre as suas experiências nesses projetos. Ah, eu gostava muito do Se Liga no Enem. Eu também participei de Gira Mundo, passei em primeiro lugar, só que passei para a Espanha na época, só que minha mãe não deixou eu ir. Enfim. Deixa eu ver. Eu gostava muito do Se Liga no Enem. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei, porque eu podia participar de concursos, interagir, me via motivada, motivada. O Gira Mundo também, eu gostava muito de fazer o cursinho lá. Entendi. E com relação, Natália, assim, ao projeto de vida, à disciplina de projeto de vida, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que eram as reuniões, como é que eram, que aconteciam as aulas e tal, o que você gostava mais, o que é que você aprendeu durante esse período? Bom, na disciplina de projeto de vida, eu aprendi a questionar a inteligência emocional, a ter mais controle sobre as minhas emoções, a saber lidar com certas situações que aconteciam, que no mundo que a gente vive é normal. Aprendi mais sobre a empatia, sobre coleguismo, sobre tudo, projeto de vida, para mim não é uma disciplina, para mim é uma coisa para a vida, projeto de vida, porque além da gente projetar as nossas ações futuras no nosso projeto de vida, a gente também conseguia relacionar nossas ações futuras com a nossa vida familiar, com nossos colegas, com a nossa vida que a gente vive. Projeto de vida, eu acho que é a vida que a gente vive, é o nosso projeto de vida. Cada um tem o seu, só que a gente tenta melhorar a cada dia com as nossas metas. Entendo. E como é que o projeto de vida auxiliou também no seu futuro profissional, na sua escolha, na sua decisão? O que você faz? Como é que você decidiu que queria se tornar engenheiro, que queria cursar esse curso? Como é que surgiu a sua vontade na sua vida? Assim, eu sempre fui, eu sempre gostei muito da área de matemática, física, química, biologia, eu também sou da área de humanas, não vou negar, também sou da área de humanas, sou um pouco de linguagens, mas a minha paixão são as exatas e as biológicas. Eu decidi ser engenheira porque eu gosto de criar coisas, eu sou muito curiosa, eu sou muito curiosa e eu gosto de inventar, criar, consertar, toda aquela coisa que só a engenharia poderia me proporcionar. E o projeto de vida me ajudou a definir bem, porque quando eu acho que eu estava no segundo ano, acho que 2018, eu tinha dúvida entre qual engenharia eu ia cursar e aquilo eu tive o direcionamento. Eu disse, não, eu vou querer engenharia elétrica e vai ser engenharia elétrica. Isso eu persisti até conseguir. Mas, como eu disse, eu também era da área de humanas e eu também fiquei em dúvida entre engenharia elétrica e direito. Só que no meu coração dizia, é engenharia elétrica. Só que no SIS 1.2, eu coloquei direito na UEPB de Campina, passei. Só que eu fiquei em engenharia elétrica por causa da minha paixão. Massa demais. Então, tudo que você queria fazer, você passava, né? Mas... Isso é ruim, porque a gente fica muito em dúvida. Ah, meu Deus. Só que a gente tem que pegar. Se não tivesse passado, eu queria ter aquele salvo. Ô, Nathalia, me diz uma coisa. Você morava em Picuí, né? Isso, aí você teve que se mudar para Campina Grande para cursar o curso. Pronto, aí sua mãe não deixou você ir para a Espanha, mas deixou você ir para Campina. Como é que foi essa mudança, assim? Conta um pouquinho sobre como é que foi essa transição e tal. Com a questão da... Quando eu fui estudar integral, ensino médio, eu já não passava o dia em casa, já estava acostumada com a questão da rotina, já... Enem, cursinho, estudo, aquela... Toda aquela coisa. O que mudou mais foi que agora eu... Eu durmo em Campina, né? Porque eu moro lá. Mas, de todo jeito, a gente conversou, teve aquela conversa. Não, eu tenho que fazer, porque isso é meu futuro, eu tenho que cursar isso. Não tem engenharia elétrica na UFCG à noite, só tem no turno diurno. Porque se tivesse à noite, tem um ônibus aqui na universidade que leva os estudantes e traz, só que não tem engenharia elétrica à noite. Então, eu tive que morar lá. É tudo a questão do seu projeto de vida, daquilo que você quer, daquilo que você opita, as suas escolhas. Perfeito. E qual é o seu maior sonho profissional hoje, assim? O que é que você deseja alcançar no futuro, profissionalmente? Bom, primeiro, eu desejo terminar a universidade. Espero que essa pandemia passe, que eu consiga terminar a universidade normal. É depois conseguir um emprego na área que eu quero, dentro da engenharia elétrica, porque, para quem não sabe, a engenharia elétrica tem uma infinidade de ênfases. Você não se torna só engenharia eletricista, você se torna um engenharia eletricista com ênfase em alguma coisa. Ou em robótica automação, ou em ondas de magnetismo, ou em telecomunicações, ou em rede de energia. Você escolhe a área que você quer se aprofundar dentro do próprio curso. Digamos que é uma medicina das exatas. Você escolhe a área que você quer atuar. Então, essa área eu ainda não defini bem. Por isso que eu não posso dizer como é que eu quero estar daqui a 5, 10 anos. Eu acho que isso vai ser uma conjuntiva evolução. Perfeito. Você vê como é que é meu irmão. Eu tenho um irmão que é engenheiro eletricista também. Mas sofreu demais. Você acompanha, eu sofreu e retei ele. Mas olha só, Natália, você estudou em uma escola cidadã integral, isso onde você passava o dia lá estudando e tal. Como é que foi essa... Você acha que esse modelo de ensino funcionou para você? E por que foi bom? Por que você acha que esse tipo de modelo, que inclusive é referência, não só no nosso Brasil, mas também até em outros lugares do mundo, o ensino integral aqui na Paraíba, por que você acha que foi positivo para a sua vida profissional e pessoal assim? Bom, quando eu comecei o ensino médio, esse professor Lordão não era ESC, nem ESCIT, era uma escola ESCID, que era cidadã integrada. A gente ficava o dia todo lá, só que não almoçava, não tinha disciplinas como projeto de vida, como pós-médio, nem outras disciplinas que tem no prática experimental, não tinha. A gente só tinha disciplinas como estudo orientado, mas mesmo assim a gente não podia utilizar a aula como benefício da gente, era só fazer... O que o professor mandava. Mas depois que entrou a ESC em 2018, aí virou ESC em 2019, pena que eu não alcancei a fase do curso técnico, porque eu já era da turma 2017. Foi uma mudança. Projeto de vida eu acho que veio para unir os alunos, porque cada um gerou aquela empatia por cada um, virou uma família. Aí também tem a questão, aproximou a questão do corpo docente com os alunos, a questão da tutoria, os professores também interagiam muito com a gente, brincavam, não ficava aquela coisa, ah, meu Deus, é meu professor, não vou, não posso interagir com ele, é meu professor. Não, a gente conversava, conversava, só que tem autoridade, o respeito. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente, quando a gente gosta da companhia, da pessoa, a gente acaba prestando mais atenção nisso. Eu achei muito interessante. Eu acho que a questão da tutoria também ajuda muito os alunos, os tutores direcionam os alunos, ajuda na questão do projeto de vida. Por exemplo, eu e minha tutora é a mesma desde 2018, desde a primeira vez que eu escolhi, é a mesma, não mudei. É tanto que hoje, ela é minha amiga, minha tutora. Por mais que eu saia da escola. Eu acho que são, a gente vai estabelecendo vínculos com a escola, que a gente nem imaginava em ter, então a gente acaba envolvido, gostando, participando. Toda aquela coisa que a gente não imaginava tendo no ambiente escolar, vai ficando aquela coisa didática, que a gente sente falta, que, enfim, não tem como explicar o sentimento de uma estudada integral. Eu acho que quem estuda em estudada integral sabe o que é que eu estou falando. Massa. Natália, e assim, você teve um sucesso muito grande na sua redação, pelo que eu vi, e você inclusive fundou meio que um projeto para dar um apoio aos outros alunos. Conta um pouquinho sobre como é que foi isso aí. Bom, a questão da redação, foi muito treino. Minha professora de português, Gracilene, ela era muito boa, ela puxava muito o meu pé, Nat, faz isso, faz isso. E eu sempre, não, eu sempre reescrevia, fazia, não tinha preguiça, porque eu sabia que para ter o meu projeto de vida, para entrar em universidade, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Então, foi algo que eu disse, não, se eu tenho, se para alcançar o meu sonho, a minha meta, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Então, foi algo que eu estudei, eu me interessei, eu pesquisava, fazia, reescrevia, tinha toda aquela coisa. Eu, até no dia do Enem, eu fiz a redação, fui fazer a prova bem tranquila, porque o segredo do Enem, você não ter ansiedade, nem nervosismo na hora da prova, aí você está bem relax, eu fui fazendo a prova lá, como fazer um simulado na escola, porque na cidade integral, tem simulados, avaliações semanais, você já vai perdendo o nervosismo, já está acostumado com aquilo, e logo eu fiz o meu Enem na sala do projeto de vida, então, eu estava bem ambientada com aquela sala colorida, bem relaxada. Fiz, eu até, no dia que eu recebi a nota, eu até me surpreendi, eu não imaginava que ia ser uma, um notão daqueles, eu digo, ah, acho que eu vou tirar uns 800, 840, mas 980, eu nunca imaginei na minha vida, nunca. E, assim, quando a gente foi achar uma pessoa, com o pessoal, eu conheci as outras, as outras pessoas que também tiraram 980, a minha 2000, do Mil, e fiquei mantendo contato, aí a gente veio da universidade, sem nada para fazer, a gente queria ter alguma coisa para fazer, e também ajudar o próximo nessa questão da, do Enem, e não estava tendo aula online quando a gente teve essa ideia, então, a gente disse, não, vamos fundar alguma coisa, eu propus para os meninos, para a Robson, disse, não, vamos fundar alguma coisa, vamos ajudar com o conhecimento que a gente sabe, vamos direcionar essas pessoas, porque eles estão sem apoio, estão no terceiro ano, mas eles estão sem apoio, porque na época não estava, estava sem aula, estava toda aquela coisa, toda aquela incerteza, disse, não, vamos fundar esse projeto, o que a gente souber, a gente faz, a gente corrige, a gente estuda o material, qualquer dúvida que a gente tiver, a gente pergunta o professor Ivo, o professor Ivo também ajuda a gente quando a gente precisa, mas hoje em dia, a gente já, a gente é praticamente corretores de o Enem, a gente já corrige tanto a redação, e o mais engraçado é que tem meninos que participam do nosso projeto, assistem as nossas aulas, do nosso material, que eles estão no topo do, daquele desafio da SIPB, 960 mil, e a gente fica muito feliz com isso, porque é nosso esforço, principalmente o esforço deles, e a gente vê que a gente está tendo uma parcela de contribuição na vida daquelas pessoas. Perfeito, para finalizar o nosso topo, Natália, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, passando sua mensagem para todos os estudantes que estão acompanhando a gente aí agora, dissesse para eles por que participar do projeto de vida, participar de ações de protagonismo juvenil são importantes, foram importantes para a sua vida, e por que eles deveriam buscar fazer isso também. Bom, o protagonismo, ele gera autonomia, quando você se torna uma pessoa autônoma, você sempre vai querer participar de alguma coisa, sempre vai querer estar envolvido, sempre vai querer estar fazendo alguma coisa de útil na sua vida. Então, quando você está na escola, envolvido com protagonismo, você vai querer ser um bom líder, você vai querer ser um bom vice-líder, se for o caso, ou ajudar a sua turma de qualquer forma, você vai querer tomar a frente de algo, o protagonismo é importante por isso. Então, como protagonista, eu resolvi tomar as regras do meu futuro, do meu projeto de vida. Então, a disciplina do projeto de vida, ela me ajudou nisso. O projeto de vida me ajudou a definir o que eu queria, a lidar com as emoções, a ser, a obter inteligência emocional, e o pós-médio veio só para confirmar isso. Pós-médio, quem ainda não está no terceiro ano, vocês não veem mais projeto de vida, vocês veem pós-médio, mas o pós-médio é muito bom também, você vai ver aquela sua meta, vai ver o seu futuro profissional, você vai decidir as suas escolhas, independentemente de quais sejam elas, se você quer ser um, se você quer fazer uma graduação, se você quer fazer uma, se você quer montar uma loja, você vai ter todo o apoio no seu projeto de vida, o projeto de vida é você que escolhe, então, eu acho que isso foi importante, a questão da autonomia, do protagonismo, tudo isso. Beleza, Nath, perfeito, muito obrigado por sua participação, foi um prazer escutar você, escutar todas essas suas histórias de protagonismo, de mudança e de vitórias, que você tenha alcançado aí ao longo da sua vida, muito obrigado por sua participação aqui, viu? Obrigada, Luiz, eu que agradeço o convite, eu fico muito honrada em contribuir com a educação da Paraíba, em ver que eu sou, eu acabei me tornando exemplo para outras pessoas, e ver que isso, de certo modo, ajuda as pessoas a conseguirem alcançar os seus sonhos, a irem atrás, a persistir, a lutar, a estudar, e tudo isso. E mais uma coisa, pessoal, organização também é importante, você ser uma pessoa organizada com a questão de horários, isso te ajuda muito a otimizar o tempo, você estuda, mas você também tem seu momento de lazer, porque o lazer é importante, porque para você não ficar só preso naquilo e acabar tendo um desfoque, então é importante você ter o seu momento de lazer também, uma horinha para você relaxar, ouvir uma música, ler um livro, passear um pouco, e essa é a mensagem que eu deixo para vocês, estudem, mas separem um pouco o tempo para o lazer, eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Perfeito, estou vendo inclusive nos seus post-its aí que você é bem organizada, né? Eu sou, tem um monte aqui espalhado, não dá para ver, são as aulas e uma outra coisa que eu tenho que falar da universidade. Beleza, Nath, muito obrigado, foi um prazer, valeu. É isso aí galera, está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo, muito obrigado por sua audiência até aqui e eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.